Agora, tem esperança no futuro. Minhas alunas, disse-lhe obrigada professora por abrir um caminho lindo para nós. Tábuas de Salvação, na próxima quinta, no Jornal da Noite. Continuando neste Jornal da Meia-Noite, toda a informação, como sempre, já sabe, desenvolvida e utilizada em 5noticias.pt. Daqui a pouco trago-lhe as capas da imprensa dos jornais de amanhã. Conto consigo. Boa noite. Até já. Este programa é patrocinado por Zertif Consulting e Safti Imobiliária. Em realidade, o que se surgiu... Não fica mesmo no ouvido.